Hoje vamos falar de upskill, apresentar aqui na minha conta todos os upskill que eu fiz nos meus personagens tanto que eu gastei livros azuis ou eu pei apenas pelo mercado da arena de honra os que ficaram legais, os que não ficaram legais, os que eu arrependi, embora não arrependi no momento, talvez foi oportuno vamos falar um pouquinho sobre isso de todos os meus SS, EX e S aqui nesse vídeo Bem-vindos, cabelheiros Amazonas, a mais um vídeo no canal do Nenks, antes de ser a Oikens porque a gente vai conferir todos os upskills e o feedback que eu tenho para passar para vocês sobre a minha experiência, sobre o resultado que ficou de upskill de cada personagem, beleza? Reforço que eu já tenho um vídeo aqui dos 5 personagens que vale mais apenas gastar livros aqui e o porquê e eu vou deixar sugerido, link nos cards para vocês darem me conferindo caso vocês não vieram depois que verem esse vídeo também, lá, vou focar nos 5 mas lá eu citei que personagens que tem upskill na arena de honra, eu não upo com o Livro Azul, tá? eu só upo por aqui e aí, ô Nen, mas eu tô muito afim de jogar com o Radamantes ah, ô Nen, eu tô muito afim de jogar com o Doku não quero jogar com o Doku, 1, 3, 2, 1, quero Doku, full 5 fica a seu critério gastar nesses personagens eu sigo a lógica aqui eu quero muito jogar com o Orfeu desde que eu peguei o Hypnos, né? que eu vi uma composição de Hypnos mais o Orfeu cara, achei fantástico mas eu não vou gastar livros azuis nele eu vou esperar sair as cópias dele ou for inserido lá a arena de honra, os volumes de habilidade dele atualmente, por exemplo, eu tenho 2 upskill na verdade eu preciso pegar ainda mais 9 upskill do Orfeu então eu estou aguardando eu só vou jogar com o Orfeu assim que o jogo assim desejar me dando full skill dele ou inserindo ele lá no mercado da arena de honra que é uma coisa boa ou não, né? porque pra achar alguém repetido novamente quando inserirem mais personagens lá vai ficar complicado vocês vão ver que tem alguns personagens que é bem interessante que tipo, quando eu fiz o vídeo do saga de gêmeos, por exemplo ele jogava 1, 2, 1, 2 e tô lá no vídeo, eu olhei 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3 e não upei ele e ele era muito rapado quando chegou a despertar da armadura dele mas enfim, depois dessa explicação vamos agora ao assunto do vídeo que é os upskill primeiro, Miss Dedada meu Miss Dedada, eu já joguei com ele muito 1, 1, 2, 3 quando chegou a despertar da armadura dele eu joguei, despertei ele depois de 2 meses ficou muito 1, 1, 2, 3 e somente agora que eu consegui deixar ele com sua passiva level 5 ele joga legal, tá com menos upskill ele só vai dar menos dano mas ele roda de boaça e como eu já citei pra vocês 1, 2, 3, ele tava jogando de boas com algumas estratégias na época era show MM sem upskill e por aí vai vale muito a pena e roda com poucos upskill isso aqui, não arrependo e foi tudo com full skill e volume de habilidade quando eu falar full skill é Milo Repetido dá personagem repetido Chaka de Virgem é outro vocês podem ver tem 4 habilidades dele o Pada eu só upei com full de skill também nem volume de habilidade eu peguei nele ele fica com acertos de status muito, muito alto com a sua skill despertada então ele roda de boaça se você só com 2 upskill aí pra ativar os oitavos sentido full já fica legal o Chaka de Virgem é um personagem de um ótimo investimento ainda mais porque roda aí com 2 skill apenas pra despertar a armadura nem pra oitavo sentido Camus de Aquário também é outro personagem que eu não gastei eu gastei livros nele pra falar a verdade porque o Camus eu não tinha full skill dele então pra ativar o oitavo sentido pra ativar o despertar da armadura tem que ter 2 skills level 2 pelo menos aí eu tive que gastar 2 upskill nele mas depois ele foi o personagem que mais veio full skill pra mim e ele roda assim 1, 1, 1, 3 já que essa habilidade aqui pra nossa alegria só vai até o level 3 que bom pra mais personagens assim que não tem mais personagens assim então ele roda muito de boas 4 livros você já tem aí um Camus top é só deixar essa passiva aqui no nível máximo e depois você upa uma dessas duas qualquer fica a seu critério que nem faz tanta diferença assim Mu eu já tinha comprado o upskill dele já tem muito tempo desde que foi anunciado o despertar da armadura dele e inseriram ele na arena de honra eu já estou upando ele e aqui ó peguei 11 peguei 11 volume de habilidade ou full skill não gastei nenhum livro no Mu diários por exemplo eu tenho um vídeo jogando com ele no review do nosso amigo Odisseus habilidades tudo 1 vou deixar linkado nos cards também caso vocês queiram ver eu tenho uma gameplay com esse Mu tá ele foi despertado essa semana inclusive e aquela foi tipo a terceira gameplay que eu utilizei o Mu e tal então eu mesmo usando o Mu bem cabaço vocês poderão conferir lá como tá esse Mu jogando 5211 mas eu pretendo upar aqui e pincelar com mais volume de habilidade pra deixar minha muralha fodaça mas cara o Mu é muito foda é só deixar essa habilidade nível 5 aqui que a muralha fica muito resistente Shura outro personagem vocês podem ver ele não tá tão legal assim eu tenho um vídeo do Tui da Mu o Hertha que eu usei o Shura tava 1-3 1-3 na época tem um tempo isso daí também e lá nesse vídeo do Tui da Morte eu já mostro o Shura jogando desse jeito ele bem efetivo também é legal ele vai ficar obviamente pra essa habilidade que é level 5 e essa habilidade que é level 4 pra ele sempre tá destacando 100% mas tá ok pretendo pra essa habilidade que é pra level 5 primeiro porque se ele eliminar alguém nem precisa trocar passiva pra garantir mais um hit extra então eu prefiro que ele já garanta mais eliminar alguém mais rapidamente Afrodite eu não gosto de olhar o Afrodite gente poxa eu jogo com ele direto nos duelos sagrados então esses aqui são os food skills e os volumes de habilidade que eu já comprei pra deixar aí meu Afrodite com a passiva nível 5 precisa de 10 food skills ainda tá faltando um aqui eu vou precisar de mais um para deixar uma segunda habilidade o par da level 2 então falta dois up skills aqui pra deixar uma Afrodite de boas mas Afrodite já dá pra rodar assim nesta vibe mesmo mesmo se você não tiver a habilidade dele desperta level 5 deixa level 4 dá pra jogar Afrodite é top pra caramba vou mostrar mais nessa tela que vocês poderão ver como tá os atributos flop da minha galera mas pra vocês saberem quem que eu uso ou não é só ver no pvp aqui meu do canal porque tem muitos personagens que estarão aqui que eu não utilizo que é o exemplo do Afrodite MDM sem comentários né sem upskill não comprei volume de habilidade dele não pretendo upar ele mas eu tenho aqui ó food skill isso aqui que eu já tenho de food skill do nosso MDM saga de gems como eu mencionei pra vocês não ele tava 1222 se não me engano no vídeo dele não tenho certeza vou deixar também disponível nos cards esse vídeo tá certo jogando com ele não tava com level 4 porque o vídeo já tem bastante tempinho também mas ele roda com baixo upskill também mas é que né você vai focando na habilidade desperta dele e ele vai aumentando aí o multiplicador de dano vai aumentando seu roubo de vida show de bola mas vocês vão ver que eu tava jogando com o nível 2 e o nível 3 com a habilidade dele desperta e tava rebentando lá nos duelos galáxicos pelo menos no nível que eu jogo né que é platina e diamante vocês verão lá o rank mas eu acho que na maioria dos vídeos eu gravo no platina que diamante só chega no final do mês que cês tão ligado né antigamente eu gravava pelo celular e só fazia muitas vezes três diários esse aqui é tenso o Iori de leão porque até hoje não tem vídeo dele no canal jogando como Iori de leão simplesmente porque eu não gostei do dano dele o meu também não tem um investimento tão legal assim a passiva dele falta um full skill né vou esperar vir um full skill dele e assim eu fiz teste com ele no nível 3 aqui tá 1, 2, 1, 3 e tava bem flop o dano eu tava preferindo usar outros personagens tipo achava mais efetivo um mil de papo né o borboletão do que ele e aí eu cansei de jogar com ele e tirei ele do meu pvp e foi aquele cara que eu investi que eu não estou jogando tipo isso quais foram os seus que não é só o Iori de leão que eu investi e não estou jogando tá tem mais personagens aí mas é isso o Iori eu não gostei mas se você já upou o Iori e deixou de jogar com ele deixa nos comentários e por quem que você substitui o Iori que eu gostaria de saber eu parei de utilizar a formação de gelo ficou um pouquinho flop atualmente cheio de counter e tentei usar ele com hipnose e não vingou Xion eu já vou começar a comprar os volumes de habilidade dele que eu tava upando alguns personagens na verdade era o Radamanx por exemplo vou parar de comprar o volume de habilidade do Radamanx pra comprar o volume de habilidade aqui do nosso Xion tá certo porque ele deve vir aí em novembro junto com o Seix Sagitário se eu não me engano e vai ter que ter essa habilidade aqui tipo nível 5 que é a habilidade desperta dele e vai ser essa daqui então já vou me preparar igual eu me preparei como o que vocês puderam ver nesse vídeo também Doku como eu mencionei pra vocês Doku é um dos personagens que eu utilizo bastante aqui na minha conta principalmente com o time de Juni Hipnos e tal tá 2-4-1-1 mas pra quem já viu o Doku aqui no canal eu joguei muito tempo com ele com 2-3-1-1 e é isso ele é bem efetivo ele causa dano bem legal mas obviamente ainda quero ter mais um upskill nele eu estou comprando volume de habilidade depois que essa habilidade aqui ficar nível 5 eu vou parar de comprar volume de habilidade nele só falta 2 e upar aos poucos as demais habilidades porque vai ajudar a estacar dragões com as outras habilidades mas pra cada um level que você dá nessa habilidade aqui aumenta muito o dano afinal de contas você tem que multiplicar esse level vezes 16 hits Yoga Dourado tipo assim desde que lançou o mercado da Arena de Honra foi o primeiro personagem que eu corri atrás porque eu sempre quis jogar com o Yoga Dourado mas ele não estava nos meus top livros de habilidade e esperava sair uns upskill dele eu acho que já tem um vídeo de inclusive eu acho que é o vídeo do Shura que eu deixei nos cards foi a primeira vez que eu joguei com o Yoga Dourado assim e ele estava 5 estrelas e ele foi bem efetivo no PVP que ele apareceu acho que das 3 lutas ele apareceu em uma ou duas lá no vídeo do Shura e cara fantástico pra mim ele é um dos top personagens aqui e vale muito a pena você subir aqui as habilidades ele incomoda bastante o oponente e tal sei lá é só você vendo aí as reviews e as gameplays que eu tenho com o Yoga Dourado pra você saber como é efetivo ou se você tem o Yoga Dourado começa a testar ele nos duelos sagrados pra você ver como ele é um pé no saco principalmente com os combinhos vou deixar o vídeo de jogadas estratégias com o Yoga Dourado é um vídeo mostrando só de combinhos do Yoga Dourado e se você tiver algum daqueles personagens vale a pena você investir pra aquelas estratégias já que o Yoga Dourado ele joga em dupla tá então se você não tem duas ou três duplas pra fazer com o Yoga Dourado aí sim não vale a pena você correr atrás dele prioritariamente mas em toda conta já tipo assim com um corte bem da hora vale a pena ter o Yoga Dourado porque ele proporciona vários combinhos aí pra vocês cana de gêmeos sem comentário na verdade ele tava um 4-5-1 que eu fiz pro treinamento dele na época tá certo a restituição tinha restituição dessa daqui mas eu não upei devido que esse aqui eu ganhei por amizade invocando um por fragmento depois mas tá ok eu joguei muito tempo um 4-5-1 é recente que ele tá a 2 aqui e ele faz bastante estragos eu mostrei poucas vezes ele no PVP aqui do canal porque é tanto vídeo de cano de gêmeos que dá uma preguicinha de jogar fazer vídeo com ele mas ele pode estar no time mas eu não fiz o vídeo falando assim olha o cano de gêmeos no time por exemplo isso aí eu não cheguei a fazer eu pretendo fazer um vídeo aí de dupla luna pra ver se vai ficar legal ou não mas eu vou testar e ver se fazer um vídeo do cano de gêmeos do meu no PVP aqui pra vocês próximo a Saori eu cheguei a usar sim muito pouco eu usei a Saori tipo 3, 4 meses de servidor que eu comecei a usar a Saori mas usei ela por muito pouco tempo porque era mais para um time defensivo que a Saori é e depois de uma época eu comecei a usar formação de gelo e fiquei com formação de gelo muito tempo a Saori não era tão eficiente na formação de gelo aí ela ficou obsoleta e depois que eu peguei o Shunvino ela pereceu mas essas eram os upskills dela ela dá pra jogar sem upskills você só aumenta a skill dela só pra reforçar aquele efeito mesmo mas o mais interessante é a vitória abençoada pra você reviver o personagem com mais vida só mas ela está guardando seu despertado armadura pra ela brilhar mais né que eu quero ver ela disputar a preferência dos jogadores com Shunvino atualmente pô é Saori né velho deveria ter mais destaque aí o Rick Divino eu gastei 4 livros nele foi 3 no Nirvana e um aqui pra ativar o oitavo sentido e só aqui foi um food skill que eu tive nele na verdade eu pretendo deixar essa habilidade aqui level 4 pra fazer mais eficiente dano em chefe de legião e tal principalmente ataque da legião né que a gente ganha baú né de armadura lá eu não pretendo upar inicialmente essa habilidade pro nível 5 então vou deixar 4 aqui e depois subir essa habilidade mas eu não uso mais o Rick Divino no pvp tá com vários counters dele no pvp Shiro Divino show de bola deixei essa build aqui por causa do seu treinamento na época que era 12 upskill eu tinha coragem agora 12 upskill não faço mais treinamento de 12 upskill upei 10 vezes aqui ele é um personagem bem caro 3, 5 1, 5 né então 23 livros mas eu estou muito empolgado pra deixar essa habilidade que ele é 5 tá esperando vir mais algumas cópias dele eu uso muito muito essa habilidade mesmo pra quem vê o meu super vp com Shiro Divino sabe que eu só uso essa habilidade aqui e a Excalibur eu não uso essa habilidade eu não uso essa habilidade aqui pra curar a vida né então eu só fico com ele mesmo no contra-ataque e é show de bola mas pra quem já gastou tipo eu que eu uso muito raramente Shiro Divino porque eu ainda prefiro a Juni por exemplo nas formações que eu tenho ele ainda é efetivo na estratégia que eu bolo pra ele diferente igual foi no vídeo do Odisseus que lá eu mostro ele com o Odisseus ó brilhou demais na primeira luta que ele aparece Shunvino sem comentários né Shunvino ele vale a pena você gastar dois livros só pra ativar o oitavo sentido mesmo dele e é isso você usa o Shunvino como escudo né protegendo alguém então ele fica assim me elimina primeiro pra você eliminar aquele alvo então é fantástico isso aqui tem vezes que eu uso tem vezes que eu não uso tá muitas vezes eu não uso ainda mais que eu gosto de usar ele no meu time dos Power Rangers que eu fiz um vídeo aqui que eu mostro com o Vinho do Doku Shunvino mais Ioga dourado olha só mais um vídeo aí com esses três personagens vou deixar linkado nos cards também Radamanks eu upei ele graças ao Mercado Arena de Honra e assim foi um investimento totalmente emocional até hoje eu não consegui jogar com ele eu tinha a estratégia de combar ele com Hypnos e Thanatos mas os dois não critam então ele não consegue ativar as asinhas com os dois então flopou a minha estratégia isso daqui vocês viram são 16 upskill há um personagem que eu não acho que vale a pena um investimento ele tá inclusive no vídeo de seis personagens que toma cuidado antes de upar vou deixar linkado aí nos cards um dos motivos lá vai estar citado Radamanks e o motivo também pra eu não prolongar mais nesse vídeo mas fica aí a dica que não vale tanta pena o Radamanks ele é mais mesmo pra querer brincar mas naquela cara que vai fazer diferença assim na sua conta vocês verão os motivos com outros no vídeo que eu indiquei pra vocês Pandora ela é legal roda 1-1-3-1 tá e tipo assim eu usei ela muito 5 estrelas pra aprovação de Athena ela no PVE é fantástica não no PVE porque no PVE a gente já consegue verificar quais times vai dar debuff ou não então fica muito previsível onde que a Pandora vai ser eficiente ou não vale a pena você deixar uma Pandora 1-1-3-1 naquele cara dá pra comprar na arena de honra tá então você não gasta livros azuis nela só full de skill e aí você brinca com sua Pandora e vê se a cura dela 5 estrelas vai ser bem efetiva ou não se for bem efetiva que muitas vezes é porque as vezes ela cura 20 vezes então ela deixou todo mundo full e aí é isso Saga Maligno quando ele lançou era bem quebrado ele conseguia destruir 2 na verdade ele ainda dá pra jogar de boas mas o que incomoda é o Hypnos e o Chumvino se eu conseguisse banir 2 eu jogava de fácil fácil com o Saga Maligno porque realmente ele é muito bom mas se eu bano o Hypnos enfrento o Chumvino ou se eu bano o Chumvino e venho o Hypnos o Saga Maligno não joga então assim ele é um personagem excelente mas dois anti-meta dele e são meta atualmente é bem complicado fazer um investimento no Saga Maligno 2mm sem comentários o meu ainda não joga tão bem por causa dessa habilidade nível 4 mas a gente tenta tirar aí a água da pedra né mas um 4-5-1 seria o ideal então falta aqui 4 Up Skills pra eu deixar ele legal Borboletão Borboletão joga de boas Borboletão joga 3-3-4-1 também esse daqui foi do Borboletão que eu ganhei via amizade com o Fragmento GM ele roda full 1 tá certo você vai aumentando a alta dimensão aos poucos mas eu não farei questão de fazer um investimento tão alto nele assim já tem vídeo dele aqui no canal também do GM se eu não apresentei a capa do vídeo é porque vai estar na playlist de PVP do canal que vocês poderão procurar essa capa aí tá certo porque pra indicar vídeos nos cargas tem um limite de 5 pra quem não sabe o Kano de James é fantástico também tá tipo dá pra jogar com ele aqui é legal você aumentar o nível do triângulo a única habilidade que realmente importa dele dá pra mas atualmente a gente tá esperando chegar o Lune aí pra melhorar o potencial dele no meta Sorrento também eu trouxe um vídeo usando essa build aqui também se não tiver nos cargas vai estar na playlist link na descrição já que eu já indiquei bastante vídeo aqui é um personagem mais pra brincar mais ou menos igual o GM mas menos efetivo que o GM porque ele é ruim contra o June então assim seria interessante banir a June mas a June não seria a melhor opção pra banir por isso que ele fica um pouquinho estranho mas tem umas jogadas aí quando o oponente não tem a June ou a June dorme por exemplo sei lá ele fica até legal quando o combo dele pega machuca bastante 4 oponentes dormirem sem adivinha atualmente não joga o meu não tem eu pretendo par pra level 4 essa daqui pra usar no PVE no ataque da legião somente pra isso e como é pra ataque da legião não fiz muita questão tô esperando vir uns full de skill dele aí né Maíra sem comentários esperando despertar da armadura dela Aldebaran eu não cheguei ao par não chamou muita atenção se eu conseguir todas as peças dele eu tenho isso aqui pra jogar com ele Areachique eu quero muito tupar ele assim que chegar o seu despertar da armadura eu devo gastar dois a psiqui nele apenas só pra brincar mesmo um no akala e um no despertar da armadura dele que é essa habilidade aqui vou jogar com ele 1-2-2 e acabou ele vai ficar bem legal mas mas não não sei se eu vou ter que ficar gastando livros nele não sei se eu vou querer fazer essa mágica já que a gente não consegue cópia dele que ele é exclusivo de banner né aiolos tenho vontade nenhuma de upar ele ainda mais depois que eu já vi o despertar da armadura do xion então já vejo que ele vai ficar obsoleto ele tem esses full skill mas só se lançar um balanceamento dele porque eu acho que com o lançamento do xion ele vai ficar um pouquinho obsoleto mais que é atualmente se agitar eu estou bastante empolgado com o seu despertado da armadura mas aqui é para brincar tá certo eu tenho 1158 fragmentos dele fiquei uns 3 meses comprando o fragmento dele só para fazer conteúdo mesmo para vocês o ser que agitar mas não sei se ele vai ficar relevante se tiver alguma utilidade eu apresenta aqui em vídeo para vocês com certeza chung de nebulosa eu tenho curiosidade de jogar com ele despertado deve vir talvez com aranha chique tá certo então em breve deve chegar se eles lançarem dois despertados armadura nesse mês não é personagem que eu pretendo upar e tal não sei se ele vai ser mais efetivo que o saga de gêmeos mas é isso Orfeu como eu citei pra vocês no início do vídeo eu tenho muita vontade de jogar com ele mas ele não está nas prioridades de livro Krishna aguardando seu despertar da armadura isso daqui de full skill a hora de vindo sem comentário aguardando o que a GTA vai fazer para ele aqui no global se pegar aquela vibe lá do servidor chinês que só vai aumentar um pouquinho do dano dele aqui eu não sei mais vantajoso então Minus é outro personagem que eu tenho bastante vontade de jogar com ele pelo menos 1-4 1-3 é a minha meta de upskill só que ele somente quando vim cópias desde que lançaram o Minus eu nunca recebi uma cópia dele e para quem já tem bastante tempo no jogo sabe que ele veio no bug da loja estrela que não era para ter vindo mas ele foi inserido lá e eu comprei e foi assim que eu consegui meu Minus e estou até hoje aguardando seu food skill agora vamos dos SS os meus estão assim 4-4-1 não pretendo mexer mais na minha Atena mas eu gostaria de ver essa habilidade aqui level 5 essa habilidade aqui também level 5 para ela atacar com custo 0 que ela não ataca com custo 2 mas aguardando mas apenas food que até hoje não veio nenhuma Hypnos eu não pretendo upar mais skill dele tá certo vai ficar assim mesmo 1 5 4 tá rodando de boaça não tenho planos para passar essa habilidade para level 5 afinal de contas são 10 livros só se eu pegar 5 Hypnos aí Tanatos o meu tá 1 3 4 5 tá ok não pretendo gastar mais livros nele mas gostaria de deixar essa habilidade aqui nível 4 que ele aumenta bastante a barra de raiva dele nível 4 mas eu vou esperar ele entrar na pool e pegar mais 3 Tanatos food não pretendo gastar livros azuis nele o Hags eu pretendo quando despertar a armadura dele ver o que acontece se eu vou gastar livros nele ou não inicialmente eu preciso deixar ele 1 3 2 3 só para brincar no pvp não vai ser aquele personagem que realmente eu quero investir na conta Poseidon ele é legal 3 3 3 2 pelo menos né mas só com despertada armadura dele mas eu não tenho nenhum food skill de nenhum SS eu provavelmente até o momento dessa gravação está com 35 minutos não sei o tanto que eu vou reduzir para vocês mas espero muito que vocês tenham curtido o vídeo até aqui para deixar aquele like aquela inscrição e se possível compartilhar porque ainda dei dicas de sugestões de upskill aqui para galera também então o O Xeus meu fechou 1441 eu pretendo deixar 1551 tá certo para ele ganhar mas só aí são 20 livros então não sei quando que isso vai acontecer e se vai acontecer então vou encerrando o vídeo por aqui eu espero muito que vocês tenham curtido a vibe desse vídeo não esqueça de dar uma olhada nos cards para caso algum vídeo que eu sugerir aqui no vídeo esteja inserido lá nos cards para você dar uma visualizada lá além desses vídeos sugeridos aí na tela e claro ficou faltando algum vídeo é só verificar na playlist de PVP do canal link na descrição eu vou ficando por aqui e claro nos vemos no próximo vídeo valeu e fui